Pá! Eu sou o Vlad Oliver. Neste vídeo a gente começa a terminar. Vamos fazer a blade. A lâmina da faca. E aproveitar para corrigir mais algumas escorregadas que a gente deu durante a modelagem. Aqui a gente só dá escorregada. Se liga no sabão. Bem, neste vídeo a gente vai retomar a construção do nosso modelo. E o que eu pretendo fazer é começar pela blade aqui. Ou pela lâmina, ok? Vejam como é que a gente pode fazer essa lâmina. Eu vou clicar aqui no shift. Vejam, e vou dar um alt. Nesta região aqui. Vou dar um alt aqui também. Nesta região que eu não quero. E... Vamos fazer algumas coisas. Como voltar ao meu object properties. E voltar ao see true. Ok? Eu vou dar um strut. Este strut. De 0.5. Ok? Ele determina. Uma lâmina aqui. Ok? Vejam. Uma das coisas que pode ser feita. Opa. Ctrl Z. 0.5. As vezes dá errado mesmo. Opa. Acho que está feia a coisa. Muito bem. Vamos clicar agora. É... Nos vertices. Com o shift. Vejam. Com o shift. Eu consigo. Selecionar essa linha. E essa linha aqui. Vai ser. A responsável. Por criar. A lâmina. Fazendo com que. Esse objeto fique bem. Fininho. A gente deve considerar. Que. Nós temos um acabamento semelhante. Ao do turbosmult. Nos amaciadores aqui. E portanto. Isso seria. Determinante. Da gente ter uma linha aqui. Em vez de ter uma ponta. No lugar da. Da nossa. Da nossa lâmina. Ok. Vejam. Uma das coisas que eu posso fazer aqui. É dar um target welder. Aqui e aqui. Um target welder. Aqui e aqui. E esta lâmina. Está mais ou menos. Resolvido. Ok. Vejam. Vou sair do target welder. E. Ajustar. Esta lâmina. De forma. A eu ter. Esta região aqui. Numa posição mais. Mais homogênea. Eu estou com uma certa dificuldade. De. Clicar nos meus pontos aqui. Aqui. Mas vejam. Acho que eu consegui. Um acabamento mais razoável aqui. Embora. Eu tenha. Um. Triângulo aqui. Ok. Não é. A coisa mais. Complicada. Da gente resolver. Vejam. Eu voltei. Para o. C true. Para a gente. Poder ver. As linhas. Vejam. Vou dar. Um font aqui. Para que a gente. Possa ver. Quais são. As linhas. De. Topologia. Que a gente. Precisa trabalhar aqui. Ok. Vejam. Eu vou dar um cut. Aqui. Vou dar um cut. Que vem. Até aqui. Este objeto. Talvez. A gente. Nem. Precise. Vejam. A fazer. Algum. Tipo. De ajuste. Porque ele. Já é. Um quad. Também. Aqui. Ok. E. Eu fico. Apenas. Com. Vou dar. Um. Perspective. Tenho. Dificuldade. De. Ver. O objeto. Na vista. Ortográfica. Ok. Vejam. Uma das. Coisas. Que eu. Não. Tenho. Feito. Que. Tá. Me. Causando. Problemas. Na. Topologia. Do objeto. É. Não. Ajustar. Corretamente. Esses. Cortes. Ok. Qual. É. O. Seguinte. Eu. Posso. Selecionar. Veja. Vou. Clicar. Aqui. No. Polygon. E. Vamos. Fazer. Opa. É. Com. Control. É. Vou. Fazer. A. Seleção. Do. Meu. Primeiro. Acho. Que. Isso. Aqui. Funciona. Um. 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 E. Eu. Vou. Aqui. E. Dar. Um. Auto. Ok. A. Outra. Coisa. É. Vou. Dar. Um. Shift. Aqui. Vou. Virar. Aqui. E. Vou. Avaliar. Se. Eu. Vou. Tirar. Esse. Esse. Objeto. Aqui. Ainda. Não. Não. Tô. Convencido. Que. Toda. Essa. Essa. Seleção. Aqui. Com. Shift. É. Com. Alt. Ok. E. Vou. Dar. Um. Novo. Alto. Multi. Aqui. Vamos. Ver. Se. Funciona. Adequadamente. Eu. Não. Estou. Preocupado. É. Alto. Smooth. Ok. Vejam. Que. Eu. Tenho. Um. Outro. Probleminha. Aqui. E. Se. Eu. Não. Fiz. Uma. Seleção. Completa. Graças. Ao. Ok. Esses. São. Polígonos. Resultantes. Da. Minha. Extrusão. Vejam. Que. Isso. Aconteceu. Aqui. Eu. Vou. Aproveitar. Para. Com. Um. Na. Parte. De trás. Aqui. Antes. Eu. Me. Esqueça. Mais. A gente. Vai. Estar. Trabalhando. Nesta. Blade. Qual. É. O. Ajuste. Seria. Nesta. Área. Aqui. Veja. Eu. Mostrar. Para. Vocês. Que. Isso. Aqui. É. Tá. Descolado. Ok. E. Portanto. Para. Gente. Fazer. Acabamento. Adequadamente. Eu. Vou. Em. Todas. Essas. Linhas. Aqui. Acho. Que. São. Essas. Mesmo. Dar. Um. Com. Esse. Ring. Vou. Vou. Um. Vamos. Ver. Vejam. Eu. Acho. Que. Posso. Incluir. Aqui. E. Esse. Vai. Me. Que. Eu. possa. Fazer. As. Necessárias. Uniões. Aqui. Através. Da. Minha. Ferramenta. Ok. Veja. Aqui. Vou. Ligar. Não. Sei. Depois. Se. Vou. Checar. Se. Eu. Vou. Necessitar. Desse. Weld. Provavelmente. Sim. Aqui. Nós. Temos. Dá. Pra. Ver. Que. Eu. Vou. Com. Alguns. Problemas. E. A. Última. Coisa. Que. Eu. Com. A. Minha. Ferramenta. Cut. Ainda. É. Um. Processo. Meio. E. Ele. Necessita. De. Alguns. Ajustes. Ok. Depois. A. Tem. Que. Dar. Uma. Olhada. Com. Calma. Se. Realmente. Alguma. Alguma. Coisa. Para. Eu. Fazer. O. Ajuste. Talvez. Seja. Melhor. Eu. Trazer. Para. Fora. Aqui. Enfim. Acho. Que. Já. Deve. Ter. Estourado. Meu. Tempo. Nos. Vemos. No. Próximo. Vídeo. Este é. Um. Treinamento. Aqui. A gente. A gente. Precisa. Da. Sua. Participação. Para. Continuar. Aqui. Ensino. Gratuito. De. Tecnologia. Eu. Abraço. Você. Também. Tchau. Tchau.